Eu sou Rui Ferrari, jornalista, servidor público, gosto de pedalar e pedalo há 20 anos mais ou menos e venho convidar você a participar do Mexa-se Bike, que começa na próxima quarta-feira aqui em Joinville. Uma possibilidade de você conhecer a cidade pedalando e praticar um esporte em família, curtindo com seus amigos também. O Mexa-se Bike começa nessa quarta aqui no bairro Ademar Garcia. Como vocês podem perceber, é um trajeto tranquilo, plano, 6 quilômetros, um trajeto que você vai fazer com segurança, vai ter pessoal da segurança também orientando os ciclistas, pode trazer toda a família e participar, que com certeza você vai gostar. Eu estou aqui com a Edna Viana, ela que é responsável técnica pelo Mexa-se Bike. Edna, como vai funcionar o Mexa-se Bike? O Mexa-se Bike é um passeio ciclístico, é um ciclismo recreativo, que tem a intenção de interagir a família, convidar a família a sair do sofá e vir pedalar pelas ruas de Joinville, resgatando aquela ideia que Joinville é a cidade das bicicletas. Edna, todas as regiões de Joinville vão receber o Mexa-se Bike? O Mexa-se Bike, ele estará distribuído nas principais regiões de Joinville. Estaremos em locais de concentração diferente toda quarta-feira, às 19 horas. Todos podem participar com segurança? Com certeza, pode trazer a sua família, pegue a sua bike em casa. Teremos o apoio da segurança pública com o pessoal do DETRANS, fazendo todo o acompanhamento nos trajetos. Pessoal, a equipe de saúde da Secretaria de Saúde estará conosco também para garantir a saúde de todos os participantes. O movimento Pedala Joinville, onde os ciclistas estarão nos guiando, nos acompanhando durante todo o trajeto. E principalmente, toda a população conhecendo o seu território, o seu bairro, conhecendo as ruas da sua cidade. São roteiros leves? As famílias podem participar? Sim, são roteiros leves, de 5 a 10 quilômetros, que irão interagir entre os bairros conforme o local de saída. Com todos os critérios de segurança, protocolos de segurança garantidos, basta você participar. Está aí o convite, para você que gosta de bicicleta, traga os seus amigos e venha participar do Mexa-se Bike. Obrigado. 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 Obrigado.